RKA4JL – Alô, alô, moçada! Neste vídeo, nós faremos uma jornada na vida, das células até os organismos. Vamos começar com a menor escala da vida, a célula. Eu fiz questão de dizer que a menor escala de vida são as células, porque algumas pessoas discutem bastante sobre se os vírus são ou não uma forma de vida, já que eles possuem algumas características interessantes. Os vírus podem se reproduzir, têm informações genéticas e tal, mas eles precisam de outras formas vivas para se reproduzir. Em particular, os vírus necessitam de células. Apesar da nossa imaginação nos levar a crer que as células são microscópicas, muito pequenas, tem um mundão todo dentro delas. E é isso que nós veremos com calma em outros vídeos aqui na Khan Academy Brasil. Cada célula do seu corpo, exceto pelos glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias ou eritrócitos, tem todas as suas informações genéticas lá. Todos aqueles 3 bilhões de pares de bases de DNA que fazem de você um ser humano incrível. As células possuem funções especializadas, de modo que nem todas as células são iguais, embora todas tenham a mesma informação genética dentro delas. E cada célula sabe exatamente como deve trabalhar, e isso é extremamente interessante. Então, podemos começar com um bloco de construção mais básico em seu corpo ou qualquer outro organismo, as células especializadas. Eu não usei essa imagem que está aqui na tela à toa, viu? Um grande destaque no nosso vídeo. Isso que você vê é um aglomerado de neurônios, coloridos artificialmente com a cor vermelha, e seus núcleos, que é onde fica o material genético, lembra? Colorido artificialmente de azul. Colorido de verde, você vê as células da glia ou neuróglias, que são outros tipos de células que também compõem o cérebro humano. Nossos pensamentos só acontecem graças aos neurônios, um ativando o outro e mandando o pensamento para frente, acionando uma cascata de sinais eletroquímicos dentro dos neurônios em uma reação em cadeia. Na imagem, vemos apenas um pedacinho do cérebro humano. Este órgão fascinante possui cerca de 80 a 90 bilhões de neurônios. E para cada um desses neurônios, dependendo de qual parte do cérebro você está falando, há de 5 a 10 células da neuróglia. Portanto, um cérebro humano possui cerca de centenas de bilhões de células, e isso só no cérebro. Então, se você diminuir um pouco mais o zoom, você verá que os tecidos constituem os órgãos. E se estivermos pensando em um tecido neural como o do nosso exemplo, esse órgão, então, seria o cérebro. Então, os órgãos se transformam em sistemas. Aqui, você tem uma foto do sistema nervoso. Temos o cérebro, a medula espinhal, vários conjuntos de nervos que se difundem por todo o corpo. Portanto, isso aqui é um sistema. Todos os sistemas, juntos, formam o que chamamos de organismo. O nosso corpo é formado por vários sistemas, que são compostos por vários órgãos, e estes, por sua vez, compostos por tecidos, que, por fim, são feitos de células especializadas. E aí, voltamos às células, bloquinho que compõem a vida. Se você é um ser humano de tamanho médio, você provavelmente tem de 30 a 40 trilhões de células em seu corpo. E se isso não for alucinante o suficiente, e é apenas uma estimativa, tá? Estima-se que haja cerca de, pasme, 100 trilhões de bactérias em seu corpo. E mesmo que você pense que, ah, eu sou apenas um indivíduo, na verdade, você é um universo todo de coisas vivas, repleto de sistemas complexos. Os organismos interagem uns com os outros, e estes mesmos organismos interagem com o ambiente onde vivem. Ah, e a vida é fascinante, e tudo começa nas células. Continue assistindo nossos vídeos aqui na Khan Academy Brasil. Bons estudos!